Teste, teste, testando. Não sei o cara, finalizei a live agora há pouco, estava corrido aqui, entregando algumas coisas. Sexta-feira eu geralmente gosto muito de fazer coisas administrativas no canal, mas... Estou aqui rapidamente para gravar esse VEDA para vocês na correria. E vamos responder perguntinhas que alguns de vocês me mandaram pelo Instagram. Vou dar prioridade para os primeiros que me perguntaram, os mais rápidos lá. Está morando em Curitiba há quanto tempo? O Luiz Duarte. Cara, a gente está morando desde agosto do mês passado. Eu me mudei para Curitiba em 2017, em 2019 fui para São Paulo, não curti. E aí em 2020 voltei para Curitiba, conheci a Sandra em 2019, mudei para São Paulo por causa dela. E agora ela se mudou para Curitiba por causa de mim. E agora ela está gostando de Curitiba e tal. E é isso, tá bom? Então, exatamente esse mês de agosto estamos fazendo um ano aqui em Curitiba. Você já fez o exame da pró... O quê? O exame da próstata? Mano, para aí. É o novembro azul? Calma, o novembro está chegando ainda, meu. Quem lembra dos rolezinhos? Me falar... Seguinte. Olha, eu estou com 30 e... Quantos anos eu tenho no final? Amor, eu tenho 33 ou 34? Tá bom, então eu vou fazer 34, eu sempre esqueço. Então ainda faltam alguns anos. Calma, sossega a periquita aí, velho. E vai ter vlog? Faltam dois meses para eu fazer 34. Obrigado, amor! Então, quando eu fizer 40, eu vou fazer o exame e aí eu faço um vlog lá, no dia, entendeu? Muita coragem, meu amigo. Valeu, Ryan Green, que mandou essa pergunta. Outro, Július. Você deseja ter filhos? Sim. A Sandrinha também. Temos conversado sobre isso. Mas quando a gente tiver mais informações, talvez a gente fale para vocês. Ou talvez não. Porque é uma coisa muito pessoal. Mas na hora certa, com certeza, vocês não saberão. Vamos lá, continuou. Obrigado, Július. O Seth Rowe. Como você começou a carreira de streaming e o que precisou? Eu precisei de um microfone, uma placa de captura, porque eu não tinha PC bom para gravar. Então, eu gravava do console. Eu tinha um PS3 na época, que eu tinha uma loja de games. Eu comecei com uma lan house e depois ela virou uma loja de games. E eu sempre trabalhei com as redes sociais. Então, o YouTube virou uma rede social para a minha loja. Só que, com inspiração do BXD Duo, Mark Zero e alguns outros, eu, antes de divulgar a minha loja, eu comecei a criar um canal meu. E chamava canal da Nexus. Se você colocar hoje no YouTube, youtube.com.br, canal da Nexus, vai cair aqui no canal também. E aí, eu falei, primeiro eu vou criar um público que curte o meu trabalho. Depois eu divulgo a minha loja. Acabou que eu vendi a minha loja e nunca divulguei a minha loja. Mas eu continuei com os trabalhos aqui. E o que eu precisei foi isso. Inclusive, a primeira vez que eu comprei, eu comprei o headset. O headset já tinha um bom microfone na época. Então, o headset veio com o microfone. E a placa de captura, na época, era uma Halpaus. Hoje, nem existe mais, eu acho, no mercado direito. E a Receita Federal extraviou o meu produto. Então, eu perdi tudo que eu comprei. Era caro, era uns mil reais. Mil reais, dez anos atrás, era muita coisa. E aí, no final das contas, juntei mais mil reais depois de três meses. Comprei de novo. A Receita Federal tributou. Mas, pelo menos, chegou. E aí, eu comecei meu canal. Tá bom? Então, não desisti com esse problema da Receita, não. Valeu. Qual é o seu carro do sonho? Cara, eu gosto muito do GTR. Porém, eu acho que nos Estados Unidos, se a gente mudar pra lá, eu terei o Civic Type R da Honda. Acho que é esse carro que eu teria. Porque carro é legal, mas eu acho que tem um teto máximo pra você manter o carro na garagem, entendeu? Um carro muito, muito, muito caro, tipo uma Lamborghini, um Porsche. Acho que desnecessário. É queimar dinheiro, jogar dinheiro no lixo. E aí, esses carros, quando eu tiver afim, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou lá e alugo durante uma semana, numa viagem e tal. E depois eu devolvo e fico o meu carrinho, tá? E o Type R, os carros esportivos da Honda, eles são muito bons de manter na garagem. Porque não é tão caro assim. A nossa morcegona das lives aqui é a Rotej. Monta, Rostej. Monta, seu nome é Monta mesmo? Você é incrível, coração. Bom, obrigado, morcegona. Então, meu nome é... Montalvão Alves. Muita gente acha que Montalvão é um aumentativo de, tipo, Filipão, Luizão. E não é. É meu sobrenome mesmo. Inclusive, tem o Castelo de Montalvão em Portugal, que foi uma das primeiras sedes dos Cavaleiros Templários, que eram os Cavaleiros de Cristo. É só você dar um Google aí, você vai encontrar. Inclusive, também, em Minas Gerais, existe uma cidade no interior, chamada Montalvânia. Minha origem é da Europa, eu tenho sangue templário. E é isso aí. Tá bom? Montalvão. Então, o meu primeiro nome, eu nunca divulguei. E é isso. Há 10 anos, as pessoas me perguntam e eu não falo. Beleza? Então, desde a faculdade, eu comecei a usar Montalvão mesmo. E é isso. Monta é o diminutivo de Montalvão, que, de novo, é o meu sobrenome por parte de mãe. E Alves, do meu pai. Vamos lá. O Búfalo. Como você faz para arrumar tempo criando conteúdo sem deixar o casamento em segundo plano? Valeu, Bele? Excelente pergunta. Cara, é ter horários, né? Horário para começar, horário para também tentar terminar e não procrastinar. Porque é muito fácil você procrastinar trabalhando em casa. Você tem que ter uma disciplina muito maior. E eu falo que nem todo mundo tem essa disciplina para trabalhar em casa. E a pandemia mostrou muito isso para muita gente. E outras pessoas descobriram ter disciplina para isso, que é excelente. Porque eu, particularmente, amo trabalhar em casa. Eu não teria um estúdio fora da minha casa, de forma alguma. Então, para mim, uma obrigação para ter, na minha casa que eu escolho, é ter um canto para eu fazer o meu estúdio. Amo trabalhar em casa. Principalmente quando eu tiver filhos. Porque, pô, poder estar sempre ali perto dos meus filhos vai ser maravilhoso. E aí, eu e a Sandra, a gente tem um combinado que entre 7 e 8 horas a gente vai estar finalizando. Então, a gente vai lá tomar banho, janta, assistir alguma coisa, conversa e tal. E fica sussa. Beleza? E tentar não trabalhar final de semana também. Para mim é muito difícil isso, às vezes. Muitas vezes, na real. Mas a gente tenta. Tá bom? E como a Sandra também é criadora de conteúdo, então o tempo dela também é muito corrido. Muita gente acha que o criador de conteúdo é muito fácil. Para alguns, talvez, até seja. Mas para a gente, não é uma realidade. A gente mata um leão todo dia. Então, ela trabalha muito também. Então, a gente vai tendo paciência um com o outro. Entendeu? É uma cumplicidade aí. O que mais? Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Eu, Ale Cordeiro, você já tentou ficar uma semana sem celular e PC para ver como seria? Meu, eu já fiz isso. Principalmente, eu faço isso geralmente na semana do Natal. Onde eu largo todas as minhas redes sociais. Às vezes, eu até aviso. Valeu, até o ano que vem. E não tem nenhum conteúdo. Eu não produzo praticamente nada. Não pela obrigação. Então, acaba sendo um compartilhamento ali de stories. Só para compartilhar com vocês. Mandar um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. Alguma coisa do tipo. Mas sim. Assim. Eu já fiquei uma semana sem trabalhar. Mas o celular está no bolso. Entendeu? Então, eu nunca fiquei sem. 100%. E eu imagino que você deve ser maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu ficaria sem nenhum problema. Mas eu aviso assim. Que quando eu fico uma semana só descansando. E o celular só para coisa pessoal mesmo. Meu, para mim é maravilhoso. E eu sempre sinto falta de sentar aqui e começar a gravar. Sempre. Porque eu amo o que eu faço. Entendeu? Então, quando eu tiro essas férias para mim de uma semana e tal. Das redes sociais. Do meu trabalho. Nossa, eu volto revigorado. Cheio de energia. Cheio de vontade. Cheio de ideias. E eu acho que é muito importante todo criador de conteúdo fazer isso. Beleza? Gustavo Souza. Livros que você ama? Monge Executivo. Eu estou gostando muito desse... A Arte de Gal, foda-se. Velho Muito Cedo. Sabe Muito Tarde. Também é um dos melhores livros que eu já li. Arte de Nicômaco. Deixa eu ver se... Não, arte não. Desculpa. Ética a Nicômaco. Que é de... Do Aristóteles. Também é um excelente livro para quem gosta de filosofia. E principalmente ética para ser uma pessoa melhor e tal. Traz várias reflexões. E a Cabana também é muito bom. O que mais? Construindo Uma Vida, do Roberto Justo. É bem interessante. O Livro do Segredo também é bem legal. Acho que é esses. Eu vou ficar com esses. Para vocês também não ficarem flodados de livro. Acho que é isso aí. Filme Preferido. Valeu, Gustavo. Rei do Show. Muito bom. Tem na Disney+. Gosto muito também do Rei Arthur. Mas o Rei Arthur, não esse último que saiu. É o de 2010, por aí. Com Cliven Owen. Muito bom. Porque, principalmente, se você terminar de ler o Monge Executivo. E assistir esse filme do Rei Arthur, com Cliven Owen. Você vai entender muito bem o que se trata o Monge Executivo. Sobre o liderar através do amor e liderar através da autoridade. Então, é bem interessante. Então, recomendo esses dois pra caramba. Gosto muito da trilogia do Batman. Do Cavaleiros das Trevas, do Christian Nolan. Porque eu acho que ele retrata muito bem a vida real. Embora é um super-herói. Um super-herói não é um herói. Mas ele traz pra muito a realidade. E muitos países corruptos, como o Brasil e tal. Eu acho que dá pra ver muito bem ali. Como que a corrupção se gera e tal. E os terrores psicológicos das pessoas. Eu gostei demais da trilogia. Claro que tem outros. Muitos outros. Como, por exemplo, a história do Bruce Lee. A lenda do Bruce Lee. Muito bom. Conta a biografia dele. É excelente. Mas, enfim. Esse eu acho que... É, eu vou falar nesses aí. Pra também não ficar uma pilha de livro. De filmes. Vamos lá. Valeu, Gustavo. Felipe Duarte. Da onde surgiu a ideia do nome Montalvão? Como eu falei, meu sobrenome. Naílson Alves. Monta. Gosto dos seus vídeos que você sai na rua. Mostrando as coisas em lugares e azulão. Show de bola. Que bom. Porque amanhã vai ter um... Acho que acredito que vai ter um vídeo assim. A gente programou uma saideira. Lucas. Você é casado há quanto tempo? Ou ainda namora? A gente namora. A gente não é casado oficialmente. Porém, a gente fala que a gente é casado. Porque acho que casamento é muito mais do que apenas uma aliança no dedo. É uma consideração pra caramba com um e com o outro. E eu considero a Sandra minha esposa já. Então, eu trato ela como tal. Entendeu? Mas, claro, que ainda vai rolar casamento. Beleza? Valeu. E a gente tá junto há dois anos. A gente se conheceu em 2019, né? Então, dois aninhos. Natan. Você usa o Desert Eagle? Não. Uma pergunta aleatória, né? Rafa, o que você faria se o YouTube falisse amanhã? Cara, eu sou formado. Então, eu sei fazer muita coisa. Então, eu não viria problemas de me readaptar. Mas, fora do Brasil, com certeza eu abriria empresa pra ter funcionários. E no Brasil, eu não teria funcionários. Eu teria autônomos que trabalhariam comigo. E eu trabalharia com a minha própria empresa, assim como eu faço hoje. E, provavelmente, eu iria pro meu segmento de audiovisual. Produtoras de vídeo e essas coisas todas. Eu acho que por aí. Tá bom? Ou também trabalharia com marketing digital. Eu fiz pós-graduação em audiovisual e midi digitais também e tal. Enfim. Então, assim. É o que eu falo. Se você estudar, você tem um leque de opções na sua vida. Se algo der ruim, você vai pra outra. De boa. Entendeu? Eu sempre tive um coração muito aberto pra me reinventar. Beleza? Qual o seu personagem mais favorito dos animes? Cara, eu gosto muito da inteligência do Itachi. Da percepção do Itachi. O raciocínio dele. Do Naruto. Gosto muito do Naruto. Principalmente pela determinação dele. Eu me lembro muito de mim quando eu era mais moleque. Principalmente na fase infantil dele. Do que as coisas que ele passou. Eu gosto muito do Ellie. Do Death Note. Obviamente, eu gosto muito do Goku. Muita gente não gosta do Goku. Mas eu acho legal o Goku. Ele tem um coração tipo o Capitão América. Assim, um cara do benzão. Ok. Raul Oliveira. Você acha que ter parado de gravar o GTA por uma época afetou no crescimento do seu canal? Eu acho que sim e não. O que afetou mais o crescimento do canal foi a quantidade pequena de pessoas que acompanham o COD Mobile no Brasil. A comunidade do COD Mobile no Brasil é muito pequena. Isso acho que mais afetou, na verdade, o crescimento do canal. Mas sim, também afetou o crescimento do canal, o GTA. A falta do GTA. Mas eu ainda acho que o que mais afetou também foi ter parado tudo de uma vez. O brinquedo, o Pokémon, o GTA. Eu acho que isso realmente complicou muito. Mas eu já estava cansado. Estava saturado do GTA. Então, eu não me arrependo de ter parado. Eu acho que eu poderia ter... Se eu voltasse atrás, eu teria parado com menos... Com mais tranquilidade do que eu fiz. Eu simplesmente chutei tudo e foi. Eu não teria feito isso hoje. Foi um aprendizado para mim. Mas o importante é que em setembro vai voltar a GTA. Porque eu tive muita vontade de voltar a jogar GTA. E estou me divertindo jogando GTA. E assim como também outros jogos. Além do COD Mobile. Vou continuar com o COD Mobile, mas vou trazer o GTA de volta. Porque eu quero. Então, é assim que eu prefiro fazer. Eu sempre quero trazer o que eu estou com vontade. Entendeu? Porque para mim também um dos sucessos na vida. É você fazer algo que você tem vontade. E não fazer algo que você não tem vontade. Entendeu? Então, é por aí. Eu voltei com vontade e voltei com o GTA. Simples assim. Né? Em setembro vai ter mais vídeo de GTA diretão. Não está tendo em agosto por causa do VEDA. Porque é para não deixar o algoritmo YouTube mais louco ainda do que ele já está. Como você conheceu sua linda mulher? Valeu, Green Reaper. A gente se conheceu no programa O Aprendiz. Um reality show que ambos participamos. E a gente não se conhecia. A gente se conhecia lá. A gente virou amigo. Depois do programa a gente continuou a amizade. Depois a gente entrou nesse lance mais romance. 14 minutos. Meu Deus. Vou tentar ser mais rápido ainda. Henrique Reis. Um dia pensa em sortear um celular game? Se eu tiver dinheiro, com certeza. Por que não? Demorock. Ainda joga Pokémon GO? Não. Vini. Pergunta aleatória. Qual sua escova de dente preferida? Aqueles que tem atrás dos pelinhos tem um negócio para passar na língua. Esses são os meus favoritos. E os que tem mais borrachinhas assim que pegam o dente doido. John. FPS com a GM. Você tem vontade de ir para o competitivo? Não. Mas eu admiro pra caramba quem joga no competitivo. Rebson. Suas tatus fala um pouco delas e mostre elas. Tá. Eu tenho essa aqui. Que é da música do Avic. Resumindo. Em português. Viva uma vida que você vai se lembrar. E a outra aqui. Essa aqui. Que é um candido amor. E como vocês podem ver. Tem o selo. Eita. O selo lá do Naruto. Né? Do Sasuke. Então é isso. O amor é porque é o amor do monge executivo. Tá. O amor comportamental. Se quiser saber mais a fundo. Tenha. Leia o livro. O monge executivo. Que você vai entender. E a tatuagem. É que do tipo. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou bastante na vida. E eu quero continuar sendo essa pessoa. Mas. Eu também agora. Quero ser uma pessoa que vive a vida. Né? Eu vivo. Eu trabalho pra viver. Não. Mais. Viver pra trabalhar. Porque antes eu tava num looping de só ter coisas. Só ter bem. Só ter dinheiro no banco. E minha vida tava se passando. Entendeu? Então. Oito anos da minha vida eu só trabalhei. E não curti. Por exemplo. Minha casa dos vinte aos trinta. Eu quase não curti. Me arrependo? Não. Porque tudo que eu tenho. E tudo que eu sou. É tudo que aconteceu na minha vida. Certo? Tempo atrás. Mas se eu também pudesse voltar no passado. Eu teria trabalhado menos. Curtido mais minha família. Curtido mais a minha vida. E meus amigos. Tá. Eu perdi muitos amigos com essa correria de trabalho. Pra não ter tempo de vê-los. Mas vamos lá. Samuel. Quais seus sonhos futuros? Ter filhos. Sai do Brasil. Pra poder criar meus filhos numa sociedade mais justa e digna. Uma política voltada mais pro povo. Pelo menos. Pelo menos mais melhor do que aqui. E acho que esses são os maiores até agora. E continuar trabalhando com o que eu amo aqui. Com certeza. Quando volta com GTA. Que saudades. Saudades de Portugal. Cara. Então. Como eu falei. Setembro. Setembro vai voltar os GTAs. Alê Fai 2008. Além de ser youtuber. Você tem mais outro emprego? Não. Porque eu nunca fui um cara de emprego. Minha carteira assinada. Eu tenho 33 anos. Minha carteira foi assinada duas vezes durante a minha vida toda. E nessas duas vezes o máximo que teve de tempo de trabalho foi seis meses. Porque eu desde novo não acreditava. Não comecei a entender que trabalhar para os outros o dinheiro estava aqueles direitos que tantas pessoas falam. Eu particularmente achei que era melhor eu trabalhar por conta ou como autônomo e eu ganhava muito mais. E eu iria administrar meu dinheiro muito melhor do que o governo. Com FGTS, NSS, um monte de coisa assim. Entendeu? Então. Eu trabalhei muito pouco de empregado. Não gosto. E eu sempre gostei de ser um profissional autônomo. Ou seja, um profissional liberal. Carter Filho? Sim. Valeu, Augusta. Heitor, qual o seu nome completo? Tá, tá, tá. Montavam Alves, já falei. Rafael, monta. Se má fase do YouTube tem te afetado muito? Sim. Principalmente com o VEDO. O VEDO tem acabado com o canal. Mas tudo bem. Se é tempo que a gente recupera, não tem problema. Felipe, como eu falei, eu faço as coisas porque eu quero. Não é um algoritmo que vai ficar me aprisionando. Felipe Oliveira Leite, monta. Você é formado em quê? E por que escolheu a graduação? Sou formado em Administração de Empresas e pós-graduação em Audiovisual e Mídia Digitais. Porém, eu não peguei o diploma dessa pós porque a pós foi muito ruim e não aprendi nada com ela. Mas eu falo que eu tenho ela porque no final das contas assisti as aulas. Não, pelo amor de Deus, professores, aí eu vou poder ensinar mais coisa para eles porque eu já trabalhava com o YouTube há uns seis anos. E com criação de conteúdo e tudo mais. Então achei a pós muito fraca. Pelo menos a pós que eu fiz. Talvez existem pós aqui no Brasil melhores e eu não fiz. E eu escolhi a Administração de Empresa porque eu sempre gostei muito da Administração, Marketing e Área Comercial e eu achei que seria um bom, realmente um bom curso para mim e não me arrependo. Eu aprendi muito com a Administração de Empresa. Tive alguns professores horríveis, tive, mas também tive muitos professores excelentes que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje também, tá? Ah, finalizando! Barbaitos Pedro. Você tem algum time de futebol? Sim, qual? Não, não tenho nenhum. Não curto futebol, não assisto. Londes X. Como foi sua reação quando começou a gravar vídeos no YouTube e agora é um dos youtubers mais famosos no Brasil? Cara, eu realmente sou um youtuber bem popular. Os números dos últimos vídeos não mostram muito isso, mas como a gente tem aqui quase 3 milhões de seguidores, direto, quando o shopping sou reconhecido. Então o número de inscrições não determina mais a quantidade de views que você tem. Determina se você é um popular ou não. 3 milhões cai entre nós. A gente é bem popular. Então, pô, eu me sinto muito grato. Muito grato. E eu sei que muita coisa, uma fase melhor do que eu já vivi, ainda está por vir. E eu estou muito empolgado e aberto para isso acontecer. Beleza? E é isso. Eu me sinto grato por todos vocês. Pelo apoio, pela inscrição, pelo like, pelo compartilhamento, pelo... Enfim. Mesmo as pessoas que já se inscreveram para o canal, no caso do conteúdo, estão se desinscrevendo através desse vídeo aqui que seja, eu sou grato por você ter me permitido fazer parte da sua vida de alguma maneira. Ou para se divertir, para te informar, para ser uma inspiração, não sei. Mas eu agradeço mesmo assim, tá bom? A última pergunta aqui, então, é o do Braga Caio. Salve, Monta! Se você não fosse streamer, que carreira você iria em seguir? É, como eu falei, seria isso aí mesmo. Que eu já respondi anteriormente. Obrigado pela pergunta. E, assim, uma coisa que talvez eu faria, não sei, mas talvez eu faria, quando eu era moleque eu tinha um sonho também, né? É de ser pediatra. Então, talvez... Eu fico sem gostei de criança. Até quando eu era criança. Então, talvez... Não sei. Se eu tivesse uma grana ali para me manter e estudar ao mesmo tempo, eu faria medicina e me especializaria em pediatria. Acho que é isso. Doido, né? Então, é isso. É o vídeo de hoje. Valeu demais. Obrigado pelas perguntas. Respondi todas, pelo menos que me mandaram até agora, porque eu também acabei de fazer esses stories. Foi mal se a sua resposta não foi respondida aqui. Mas eu estou pensando até os próximos dias fazer outros stories desse, para vocês fazerem perguntas para mim e para a Sandra. A gente responde juntos. Então, me siga no Instagram. É Montalvão. Só pesquisar por lá. Não vai ter link em lugar nenhum. Se você tiver interesse, você vai me encontrar. Montalvão, simples assim. Obrigado. Tchau.